Primeiramente um bom dia, boa tarde bonita a todos, estamos aí com mais um vídeo em nosso canal do YouTube e hoje rapaziada Jeep Compass Longitude 2023, essa a gente buscou sábado à noite lá em Santana de Parnaíba próximo de Alphaville e hoje pessoal é sexta-feira praticamente seis dias depois ainda estamos com o carro fazendo projetos né, o carro teve um projeto bem grande lá na loja Mega Sound System que no caso é a nossa loja e agora vai ter um projeto aqui de capas de pinça de freio pessoal, é um projeto que a gente faz bastante Jeep Compass essa capa ela vai colocada aqui na pinça de freio e olha que engraçado pessoal, essa pinça de freio original é prata e a gente vai colocar essa cor que é um amarelo, na verdade ele é tipo um verde fluorescente né pessoal ele imita um pouco do verde, um pouco do amarelo, imagina só o destaque que vai dar no meio dessas rodas né lembrando que essa longitude, essa versão do cliente veio com a roda bem cinza, bem escura praticamente a mesma tonalidade do carro e com essa capa amarela vai ficar bem diferente pessoal, lembrando que a gente tem dois tons de amarelo, tem um amarelo igual o da Ferrari e tem esse que é um fluorescente né, ele é um verde com amarelo então pessoal, vai ficar show de bola, a gente vai colocar na frente vai colocar também aqui atrás, nessa pinça traseira claro que o carro está bem sujo, depois a gente vai fazer uma lavagem completa para entregar o carro brilhando para o cliente então é isso, para você que tem uma Jeep Compass, precisa de pintura de roda, precisa de reforma de roda precisa de capa de pinça, chama a gente, a gente tem bastante projetos bem legais essencial filme, envelopamento, pintura de emblemas, todos os projetos a gente oferece na nossa loja inclusive pessoal, esse carro ele veio lá de Ilhéus, lá da Bahia o cliente veio na nossa loja com essa estrada e a gente já indicou aqui também, para poder fazer o alinhamento que ele vai voltar para a Bahia com esse carro aqui esse carro ele comprou aqui em São Paulo, fez o projeto com a gente em São Paulo só que ele veio de Ilhéus, da Bahia, para fazer o projeto conosco olha que mural né então é isso, bora instalar a capa de pinça nessa Jeep Compass vai ficar coisa mais linda e hoje a noite a gente leva esse carro praticamente depois de 6 dias com o carro a gente vai entregar o carro hoje a noite em Santana de Parnaíba acompanha o processo agora finalizado e as capas instaladas bora retornando aqui, já com as capas de pinça já fixadas na pinça de freio pessoal, que destaque que deu no carro hein fica imaginando se essas rodas hoje estivessem na cor Black Piano dá para imaginar, logo logo daqui a 1 mês, 2 meses o cliente vai pintar também partiu mostrar o resultado então tá aí galera, capa de pinça verde fluorescente olha que bonito olha o destaque que deu nesse Jeep Compass deu outro visual para o carro, deixou um carro bem mais esportivo olha aí galera diferenciado hein então é isso, o primeiro carro que a gente coloca é essa verde fluorescente que é uma verde com amarelo tem uma Renegade pessoal, que a gente fez há um mês atrás uma Renegade S onde a gente pintou as rodas de Black Piano na hora 19 e colocou as capas amarelas esse é o verde fluorescente como eu falei, ele é tipo uma cor de corretivo né pessoal então é isso, finalizada com sucesso para você que precisa de pintura de roda ou capa de pinça de freio chama a gente, faça seu orçamento e agente seu horário obrigado a todos, tamo junto e até a próxima valeu